Olá, boa tarde! Já está no ar o Inside deste sábado. Hoje tem entrevista com Lucas Montandon, o brasiliense eleito Mr. Brasil 2014. No Se Cuida, tratamentos e dicas para a saúde dos cabelos. A passagem da Taça da Copa do Mundo aqui na cidade, giro esportivo com Spinning Heat e muito mais. Ele acabou de ser eleito Mr. Brasil 2014 e a gente conversa agora com o brasiliense Lucas Montandon. A gente está em uma academia porque um dos hobbies do Lucas é Malhap. Tudo bem, Lucas? Tudo jóia? Então, me conta essa história. Você foi recentemente eleito Mr. Brasil. Quando é que você entrou nesse universo de concursos? Bom, eu já modelava desde os 17. E a pessoa que está tomando conta do concurso agora em Brasília, ele já fazia alguns eventos aqui em Brasília de moda, que é o Mike Carvalho, meu agente. E daí ele procurou alguns modelos para participar do concurso, chegou até mim, chegou até mim, consegui vencer e é isso. E eu vi que a sua preparação foi super rápida, né? Que normalmente os caras se preparam por um ano, você teve um mês só para a preparação. Como é que foi esse período? É. A maioria dos concorrentes, na verdade, eles têm alguns um ano, outros seis meses. Eu, como mudou a coordenação do concurso aqui em Brasília, só tive um mês e meio. E aí, então, foi mais puxado do que de costume, né? Eu não estava tão atuante nessa área de Malhação e tudo mais, estava voltado mais para o meu trabalho como publicitário. Então, foi bem pesada, a dieta foi muito, muito, muito rigorosa. Eu tive que ficar só na base das proteínas ali por um tempo e tal, para dar aquela secada. E Malhação todo dia. Todo dia, fazendo o que, por exemplo? Mais ou menos o que vocês viram aqui, né? Todo dia puxando ferro mesmo, academia. E na parte da noite fazer um aeróbico para fazer a parte de secar, né? Lucas, e você é publicitário também, né? Mas atua ainda como publicitário? Eu estava atuando, né? Até agora há pouco, até umas semanas de concurso eu estava lá, estava trabalhando bastante. Mas agora eu vou parar. Como eu tenho um ano de reinado como mister, então eu vou ter que me dedicar bastante a isso. Vou fazer campanhas. E também estamos pensando em levar para uma área mais de atuação, artística mesmo. Quem sabe uma TV. Então, por isso, estou correndo atrás agora. Tive que largar o que eu estava fazendo com publicitário. Entendi. Falando em campanhas, o concurso também tem uma ação social, né? Isso. Como o Mister City Federal, eu já estava apoiando o projeto Cão Guia de Cegos de Brasília, que é um projeto super bonito e que precisa muito de ajuda, porque hoje em dia eles estão vivendo só de doações. E é um projeto que muda completamente a vida do deficiente visual, porque ele fica com aquele cão de 7 a 8 anos. Então, assim, não é uma coisa que você vai lá um dia, ajudou um dia e pronto, né? Ele muda a vida do deficiente realmente por um bom tempo. E com o Mister Brasil, agora me inseriram nesse outro projeto, que é o de todos contra a rancenise, que é a lepra, né? Então, é um projeto de conscientização. Eles só querem mostrar para a população que, primeiro, tem cura. Segundo, o diagnóstico é fácil e é olho nu. É só ir no médico, ele te olha, é só para examinar manchinhas. E o terceiro, que o tratamento é de graça. Então, assim, é só conscientização mesmo, porque a população não sabe o tanto de casos que tem no Brasil, né? Que é o segundo maior do mundo, o segundo país com mais casos de rancenise no mundo, perdendo só para a Índia. Até porque lá tem bem mais gente. Ok, então bacana que você está participando de ações sociais também, né? Além de todas as ações que envolvem o concurso. Agora você vai representar Brasil e Brasília também. Como é que você vai levar a nossa cidade aí para o mundo em 2015? Ah, eu acho que eu já levo a cidade no meu jeito de ser, né? Eu adoro rock'n'roll. Já é uma coisa que é bastante natural, assim, de Brasília, querendo ou não. E, bom, vou levar esse ar brasiliense, essa naturalidade que eu tenho daqui mesmo. E para o Brasil, e para o mundo, né, do Brasil, eu vou levar todo esse gingado, todo o sorriso brasileiro, que é o que nos diferencia das pessoas lá de fora, né? Como é que é a sua rotina de beleza, por exemplo? Então, eu nunca tive uma rotina de beleza, assim, estética, facial e tudo mais. Agora, para o Mister, eu recebi um patrocínio muito legal, inclusive, aqui do INTE, que é um centro de estética. Então, eu estou fazendo a limpeza de pele uma vez a cada 20 dias, se não me engano. E essa parte de estética facial é isso. Entendi. E assim, cabelo, corpo, mais nada, só limpeza de pele. Isso. E aí, malhação e dieta mesmo. Então, beleza, estética, você faz a limpeza de pele. Agora, vamos à sua dieta. Ela é muito restritiva? É, ela é muito, muito restrita. Agora, na verdade, depois do concurso, eu estou super feliz, porque eu comi uns docinhos, passei duas semaninhas mais tranquilo. Mas agora, segunda-feira, eu já voltei, porque já deu uma piorada, assim, então, eu voltei logo, porque tem campanha para fazer e tudo mais. Mas a dieta em si, são carboidratos bons, que a gente chama, então, batata doce, arroz integral, mandioca, essas coisas. Arroz branco, eu cortei, infelizmente, adorava meu arroz com feijão, mas agora eu não tenho mais. E proteínas, normalmente, de carne branca, né? Ou peixe, ou frango, que são menos gordurosos. Então, para fechar, a sua malhação, a sua série, você faz o quê? Musculação? Isso, musculação e, à noite, um aeróbico. Aí, eu fico intercalando entre natação e corrida. Muito obrigada pelas dicas, pela entrevista e boa sorte aí em 2015. Obrigado a você. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. E o ensaio de agora está em clima de Copa do Mundo. Na última terça, a tão cobiçada Taça da Copa do Mundo aterrissou em Brasília e contagiou o brasiliense. Exposta em uma tenda montada em frente ao Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, o nosso repórter Eberton Sato foi lá conferir. Olha só. Disputada por 32 seleções, na última terça-feira chegou aqui em Brasília a Taça da Copa do Mundo e ficou exposta aqui no estacionamento do Estádio Nacional. Pesando aproximadamente 6 quilos e feita em ouro 18 quilates, toda a população de Brasília veio ver de pertinho a sensação de ser campeão do mundo. Mas o grande detalhe, ela só pode ser tocada por chefes de estado ou campeões mundiais. Qual é a sensação de estar trabalhando num evento que mexe com o íntimo do brasileiro, que é esporte e futebol? Olha, sensação ótima. A gente está percorrendo o Brasil desde o dia 22 de abril e o que a gente tem visto é muita emoção, a paixão do brasileiro pelo futebol, a expectativa pela Copa. A gente conseguiu levar essa taça para todas as regiões do país. Estamos finalizando aqui o tour para o Brasília e depois São Paulo. Então o sentimento é maravilhoso de ver que você pode, através desse ícone do futebol, unir o país. É aquele momento que o país todo fica junto, né? Para torcer pela nossa seleção e fazer esse pré-aquecimento. Ou seja, mostrando que o brasileiro é realmente apaixonado pelo futebol. A taça é o objeto desejo das 32 seleções que vão estar jogando aqui as 12 cidades sete. E a gente teve a oportunidade de levar para as 27 capitais. Ou seja, levar literalmente a Copa do Mundo para todas as regiões do Brasil. Então o sentimento é de muita emoção, de magia e de uma oportunidade única, porque a Copa provavelmente não vai ser no Brasil tão cedo. Então a gente está tendo essa oportunidade de viver esse momento pré-Copa. A expectativa da Copa é muito alta. Qual a emoção de chegar perto da taça da Copa do Mundo? Emoção muito grande, ver a taça que todo mundo já levantou aí, capitões, seleções. E quem sabe eu vou levantar em 2022. E você tem alguma recordação da Copa passada? Não muita coisa, só o álbum mesmo de figurinhas que eu tenho guardado em casa. E quem vai arrebentar mais nessa Copa, Neymar ou Messi? Neymar, com certeza. É emocionante, né? Um símbolo da Copa do Mundo é muito bom. Qual a sua expectativa para essa Copa do Mundo? Que o Brasil vai ser campeão. E agora, quadro se cuida. O cabelo é a moldura do rosto, não é mesmo? E hoje são oferecidos tratamentos que prometem revolucionar a saúde dos fios. Confira agora dicas especiais com Renata Souza e Rafael Dios, do renomado Spa Dios. E o ensaio de hoje está com a Renata Souza, do Spa Dios, que vai falar para a gente sobre a saúde dos cabelos com dicas especiais. Por exemplo, para quem está assistindo no seu dia a dia, quais são suas dicas no momento de lavar os cabelos? Bom, antes de lavar o cabelo, a gente ensina a usar um produto que chama proteína, que é a comidinha do cabelo, que é a lição de casa, né? Então aplica no cabelo, a gente ensina o passo a passo, que a gente vai ensinar no seu cabelo. Depois, o seu shampoo normal, você pode diluir num recipiente com água, pôr no pote mesmo, pôr a água, misturar com a mão e jogar. Nunca colocar ele puro. Dar preferência para shampoos mais neutros também, não shampoos muito hidratantes. E condicionador, que já é uma coisa que a gente vem falando bastante, não colocar no couro cabeludo. Sempre no fio, o condicionador foi feito para o fio. E na hora de massagear os cabelos nessa lavagem, tem alguma dica? Nunca esfregar as pontas, né? Não é lavar a roupa, que a gente fala. Sempre esfregar bem o couro cabeludo com a ponta dos dedos e não com a unha, não machucar. A espuma, depois que você esfregou, a espuma tem que passar pelo cabelo e ir embora. E não jamais esfregar. Em relação às pontas duplas, é possível evitá-las e como tratá-las? Sim. Na verdade, não trata a ponta dupla. A gente faz a remoção da ponta dupla. Mas a gente tem como prevenir essa ponta dupla. Mesmo no caso de loira. A loira vai ter sempre ponta dupla? Vai. Mas ela pode ter uma quantidade menor, abrir em uma intensidade menor, né? Então, existe o bordado, que é um trabalho que a gente faz, que a gente tira pontinha por pontinha. Existe a vela, que ela faz a cauterização e segura o cabelo para não abrir tanta ponta dupla ao longo do tempo. Que é muito indicado para cabelo fino, para loira, para esse cabelo que vai minguando, porque a ponta dupla abre e vai quebrando. Bom, então agora a gente vai analisar o meu caso, gente, o meu cabelo, que eu estou com umas pontinhas bem ressecadas, super precisando, né? Vamos fazer então essa análise? Vamos lá? Você está com um pouquinho de queda, né? Que a gente viu aqui, que o cabelo ainda continua nascendo e caindo. O que eu percebo é que você tem que tomar cuidado, porque muitas mulheres têm que tomar esse cuidado, é que eu estou com bastante cabelinho novo. Estou com queda, mas estou com cabelo novo. Mas não é tanta vantagem. Porque toda vez que o cabelo nasce e cai, ele nasce mais fino. Então tem que tomar cuidado, sim, com esses cabelinhos aqui da frente. Ah, mas a vida toda eu tenho. Vou observar. Será que a vida toda está com queda? E não olhar para essa situação como se fosse normal, que é o seu caso. Então a gente tem que olhar com mais cuidado. Outra coisa que eu percebi no seu cabelo, ele tem afinado. Do ombro para baixo, ele está afinando bastante. Então o seu caso é um caso de fazer vela bordado, que é para a remoção de pontas duplas. Multivitaminas, que a gente vai fazer a limpeza do couro cabeludo. Vai te ensinar a passar a proteína em casa, para ele não ficar tão sensível, porque você é loira. É aquela história loira, precisa cuidar. Acho que o seu caso é esse. Você não pode perder daqui a pouquinho. No Júri Esportivo, o Spinning Heat. E ainda no quadro Profissão Futuro do Uniceub, os alunos do Colégio Siman.